Miau, 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 miau porra. E aí galera, beleza? Ó, antes desse vídeo começar, vocês não estão comentando nos vídeos, vocês putos não estão comentando e não estão assistindo o vídeo. Vambora, só essa mensagem só. Cumpram esta ordem do seu mestre. Vambora galera, vamos continuar aqui com o jogo do gato. Corre, corre, corre. Ah, vai te fuder irmão, já morri. Tá que pariu. Pô, mas como eu tava falando no começo galera aí ó. Eu preciso dos comentários de vocês nos vídeos cara. O vídeo não engaja sozinho, tá ligado? Não adianta deixar o like, fechar e sair correndo. Porra, deixa um comentariozinho mano. O Ian deixa comentário, o Gabriel deixa comentário. Albano, Algoritmo. Mas porra, eu pego 11 views e só 3, 4 pessoas deixam comentário? Não faz sentido nenhum. Vambora. Ou o YouTube tá me roubando. O YouTube tá roubando comentários. Tráfico de comentários. Bora, vamos descer. A gente tem que ir pra boate, encontrar... Ah, eu vou morrer de novo. Puta, que la merda hein, robozinho. Porra. Vambora. Vambora, descemos aqui. Corre. Conseguimos sair. Bom, a gente tem que ir pra boate agora né. A mensagem que a gente recebeu da... Da nossa amiga Clementine é que ela tava na boate com o Blazer. A boate fica aqui na frente. Ô louco. Olha os carinha. Caralho, o maluco tropeçou em mim? Ó. Perigo, nível de... Nossa, nível de ginga do... Que merda véi. Tá, como que eu faço pra entrar na boate? Mano, tá. Beleza. Eu tenho que dar um jeito de entrar na boate. Ahn... Escalar pelos fundos. Beleza. Vamos lá pelos fundos da boate. Ok, tá. Vamos dar uma volta aqui. Tem um cara bem aqui, ó. Vamos lá. Por que eu não vim aqui pra dar uma olhada em você? Vamos subir então. Sobe na lixeira. Sobe aqui. E aí, maluco. Fala comigo, pô. Você não me mandou subir aqui, doido? É só seguir os canos, não é? E aí, maluco. Tá, pera. Vamos vir pra cá primeiro? Ele deixa a gente entrar. Cara, bacana. Tá, tem alguma coisa pra cá. Não tem, galera? Alguém falou na porta ali. Bom, não tem nada pra fazer aqui, mano. Vambora. Vou continuar aqui. Desci, então. Chegamos na boate. Quebrando as garrafas. Eita, porra. Tum, 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 tum. Tem nada aqui. Olha essa boate, mano. Tecnologia, mano. Ó. Ó esse cara com a cabeça de dragão, mano. Muito massa. Força da minha máscara. Foi o que fiz. Ela buga as varreduras de sentinela. Ah, que legal. Pra escapar do scanner de sentinela. Bebida estranha. Peguei bebida estranha. Pra que que serve essa bebida estranha? Vou ter que subornar alguém? Será que eu vou ter que subornar alguém com bebida? Nossa, mas os robôs realmente bebem? Ah, o Blazer. Ah, o cara lá em cima. Esse é o Blazer. É o cara que a gente tem que falar. Beleza, a gente tem que subir no acesso VIP. Como que a gente vai pra subir no acesso VIP? Pô, você não é muito novo pra tá na boate, não. Meu Deus do céu. É quase uma criança ali, mano. Olha o disco. DJ Mac... Mac... Mac C aqui. Vamos começar a festa. Beleza? Essa é a música que foi pedida pelo Blazer. O que que acontece se a gente vier aqui na alavanca aqui? Ah! Vai subir. Ah! Tamo no segundo andar, galera. Ah, rapaz. É que ninguém engana o gato, não, porra. Tá, e aí? Ih, não é só subir. Beleza. Vamos ter que fazer alguma outra coisa aqui. Não adianta só subir aqui. Ah, tá. Peraí. Tem duas alavancas aqui, ó. Eu tenho que achar a base da alavanca. Beleza. Eu vou ter que procurar essa base de alavanca em algum lugar. Onde eu vou achar esse negócio, mano? Aqui dentro não é, né? Aqui é onde ficam as bebidas. Vamos conversar com esse cara aqui de novo. Então não podemos desativar a luz do dançarino? Porque o idiota pensou que é engraçado roubar a alavanca. Enfim, quer uma bebida. Ah, peraí. Então se eu desativar o holodançarino, posso roubar a alavanca? De algum lugar? Não, como assim? Onde é que tá a alavanca daqui? O cara tá curtindo a boate, mano. Opa, peraí, 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 peraí. A alavanca tá na mão dele. Olha isso, o cara roubou a alavanca. Vou dar uma bebida pra ele, toma. Me dá alavanca, otário. Caramba, mano. O cara foi expulso da sala VIP, roubou a alavanca só pra se divertir. É um cuzão mesmo, né? Babaca. Pronto. Ativa aqui. Ah, não. É pra subir ali, pô. Não é pra subir aqui. Pra subir bem aqui. Agora ele vai desativar aquela de lá e depois a daqui. Vamos lá, DJ. Ele fez uma pose antes de ativar a alavanca. Que isso, mano. DJ foda. Tem que apertar os botões aqui, né? Ah, tá. Tem caminhos aqui. Ah, não é esse aqui, obviamente. Esse aqui é mais perto. Esse aqui. Acho que é assim. Vambora. Parece ser o caminho correto. Ah, é aqui. Olha o blazer ali. Vamos conhecer o cara aí, maluco. Eu tenho uma ótima relação com sentinela. Entendo que as pessoas reclamam tanto delas. Ah, beleza. Ok. Ah, esse cara é aquele maluco que é amigo dos poliças. Tem uma ótima relação com ele. Ele não tá vendo que os caras tão apanhando na rua. Aí, a Clementine tá amarrada, mano. Por que que ela tá amarrada? O blazer traiu a gente. Filho da mãe, cara. Filho da mãe. 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 Beleza, eu fui traído. O cara me traiu, mano. Canalha. Que desgraçado, mano. Perdi tudo. Tem que fugir da gaiola agora. Tem que fugir da gaiola agora. Tem que fugir da gaiola agora. Caramba, mano. A gente tá na cadeia. Puta merda. Como é que podem prender um gatinho, mano? Gatinho indefeso. O máximo que a gente pode pegar de alguém é toxoplasmose. A gente não comete nem crime. Olha o guarda aqui. Caralho. Tadinho do robô, velho. Caralho. Tô torturando um robô ali. Pra onde é que eu vou? Essa, subi. Tô procurando a subida desse negócio aqui. Tô procurando um. Tô procurando um burô ali. O que é que eu posso ver? Não dá pra ir por dois caminhos Ou é um caminho só Vamos desse aqui Vim na cela aqui, ficar escondido Tadinho do robô, mano Os robôs vêm pra cá Apanham, morrem aqui Opa 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 O que tem aqui? Ué Ah, dá pra cortar caminho pelo Pelo buraquinho aqui Legal Que pariu, o robô tá vindo Tem que se esconder, galera Ah, o robô vai só até aqui Eu acho que em uma dessas celas deve ter um secret, né? Não é possível Aqui em cima não tem nada pra subir Ah, o que é um secret? Ah, o Clementine tá preso 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 Hum, vamos lá buscar a chave Nossa, mas que prisão merda, né? Não tem ninguém fazendo a segurança O gato passa por tudo quanto é lugar Não tem um guarda aqui Essa é a prisão mais ruim que eu já vi na minha vida, né? Pior prisão de todas Tem uns robôzinhos, mas não tem guarda na sala Os robôs copiam os humanos Mas bem que tem prisão que é assim, né? Parar pra pensar Vamos pegar a chave Vamos lá, gato Vamos soltar a Clementine Pega a chave, querida Beleza E nada na cela Vambora E nada na cela A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caralho, Prison Break galera Vambora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá, beleza Vamos subir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quase fui visto pelo robô ali cara Uma alavanca Tá desligado Não adiantou muita coisa Salvar ele dali né Consegui Acorda meu amiguinho Por onde a gente vai agora Opa, tem um caminho bem aqui Vai virar pra onde? Vai virar pra onde mano? Virou pra cá filha da puta Caramba Ainda bem que eu desci Vai embora Pra eu poder passar robô Caramba CIDADE NO BRASIL Correnor Corre Mano conseguimos Resgatamos nosso amigo cientista Aê, mano Aê, tamo de volta Beleza, vamos hackear a porta Vambora Tijolo Pra que que pega tijolo Quebrar o vidro Vândalo, cara Beleza, vamos subir Ok, como que sobe ali Você vai me jogar? Ah, ele vai me jogar Ok, como que sobe ali Ok, lá vai a gente Distrair de novo, mano Caramba, cara Esse robô aqui, ele tá Vivo ainda Que cara Ah, tem um cara que perdeu a memória Que tá bem ali no chão, mano Coitado Nossa Coitado, mano Teve a memória dele reiniciada Dava pra entregar algo pra ele ali no chão Não sei se deu pra ver no menu Se a gente tivesse algo, dava pra entregar pra ele Eu acho que se a gente atrair o robô pra cá com o miado Fechar ele aqui, a gente consegue passar Fecha Ah, otário Bora, Clementine Ok Ok Uma lembrança Caramba, mano Coitado do rapaz, mano A gente já tá quase zerando o jogo, provavelmente, né Tá, vamos lá Falar com esse cara aqui Ei, doido Nossa senhora Caramba Tudo isso de tempo preso aqui, mano Aí fora Vou atrair os dois pra cá, mano Por favor, não dispare Não Ah, mano Fechei um só Ah, porra Ah, quase, cara Vambora Malditos robôs, cara Malditos robôs, cara Eu sei como é que faz já Tem que atrair Tem que deixar uma porta só, mano Aí vai ser foda, mas beleza Nossa, a memória do cara Nossa, a memória do cara tá toda ferrada Tá, vem aqui você Não, 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 não Cadê o outro robô? Ah, quase me acertou Ah, não vai fechar os dois Ah, não vai fechar os dois Ah, não vai fechar os dois de novo Ah Fechou um só, mano Ah, eu consigo passar pra cá pela grade Olha, olha, eu não sabia Ah, mano Bom, vamos fazer o seguinte Como já dá pra entrar aqui Sem mexer É só atrair os dois pra cá Beleza Beleza Aê, pronto Ó o cara vindo O cara tá vindo com a gente também O cara lá Ó o outro robô vindo junto Bora, bora fugir, caralho Vamos fugir Pra outro lugar, baby Vamos fugir Vai Eles não vieram, não Aqui é a rua? Ah, não Aqui é tipo a saída Bora Aê, mano Prison Break Fugimos Tem um carrinho aqui Ó, louco Uma chave Deixar a chave Na... Sobe na parte traseira Deve conseguir soltar a cerca Ó, é bem sorte mesmo, né? Deixar a chave Um... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.